O Embaixador Falando de Amor Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeito e machado Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Valeu! Fortaleza, canta comigo assim, canta! Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Agora não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E você é mais E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou 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 Muito melhor que você E isso é maripelante O que todos querem É só separar nós dois Você é o que eu quero E vou continuar te amando Eu não tô nem aí Pro que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto Sobimento, confusão Querem nos afastar E acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só por você, eu quero só por você Nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tira você de mim Nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você 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 Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais, quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Ficar tentando disfarçar É desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois vai falar primeiro que é namoro Que vai contar pro povo Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais, quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Ficar tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não tem graça Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois vai assumir que não é amor Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro Que vai contar pro povo Que vai contar pro povo Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar E ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu numa boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas Você tem que aceitar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas Me revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas ela não é pra casar Mas ela não se livrou Comigo sem condição Você deu a missão Você deu a missão E ela cumpriu numa boa Estão na festa das patroas Sem perceber Você tem que aceitar Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas Já memorizei o seu copo todo Pro caso da gente Não se vê de novo Não há quem doer Essa é a verdade Entre nós dois Não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you A Deus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio Que dói meu povo Voltar o seu pai vai vai Depois do I love you Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Escutar o seu vai vai Depois do I love you A Deus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Vem caldo as caldo E vem junto comigo Vem Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama É, agora tá com tempo Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo Henrique Juliano Henrique Juliano A mala é falsa amor E galo e chora E galo e chora embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota nessa gente De fazer amor De fazer amor Doer doer agora Eu tô caindo agora A raça é doer agora Arrumei minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor E galo e chora embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota nessa gente De fazer amor A mala é falsa amor E galo e chora embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota nessa gente De fazer amor A mala é falsa amor E galo e chora embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota nessa gente De fazer amor Obrigado Goiânia! Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo Tudo o que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Eu me perguntava Eu me perguntava Me perguntava Dizia Sinto nada O amor Evaporou Não faltar Não faltou Não faltou o esquema Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada Se até deitado No colo da loira Eu me lembro da morena Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Eu e você Eu e você Ouvi seu bom dia Eu e eu e você Eu e eu e eu e eu Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos Elogio Estou citado Seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós término Traumático Deprê É uma coisa que muita gente tá sentindo Depois dessa pandemia Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos Elogio Estou citado Seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Luto absoluto Sem beber Sem beber Solta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós término traumático Solidão Pós término Traumático Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor Em outro planeta Pra que eu não te veja Sentado na mesa Rindo eu tô Encontro outra boca Te beijar Ai 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 Vou engolir Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passado é um erro Presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Volta pro chão E quando tá Pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passado é um erro Presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar Para outro amor Em outro planeta Guarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá Pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vem alguém Vem alguém Vem alguém Ou Oh Última vez Oh Oh O Ainda com a mãozinha no céu Capricho aí vai Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar Lindo demais E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa, de aveu, de perfume doce De toda manhã você tem tudo Você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Joga a mão no céu e vem! Joga a mão no céu e vem E tudo que você quiser E se você quiser Te dou na sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa, de aveu, de perfume doce De toda manhã você tem tudo Você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim E a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Joga na palma da mão Eu troco minha paz pra viver o céu Eu troco meu destino pra viver o céu Eu troco meu estrelas pra te dar a lua É tudo que você quiser Vou até tirar o óculos porque agora eu tô sentindo que o bicho vai pegar, rapaz Vocês sabem que Vila Mix Goiânia tem uma vez por ano só, não é? Então vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia Prepara com a mãozinha no céu Porque no 3 todo mundo tira o pé do chão Pra gente mostrar pro mundo inteiro O que acontece no melhor festival de todos No 3, no 3 1, 2, 3 Só no chão Quem gostou? Joga na palma da mão e grita! Suena mi telefono Un mensaje tuyo otra vez Sabes que estrategia usar Para que yo vuelva a caer Me queres manipular como se fuera de papel A quem queres engañar, te recicla sobre mi piel No seré No seré Un capricho, tu ya sabes Un antojo, un simple palme Tu salida te merece Eu pude Eu pude A fingir que tudo ia bem Dizem que não me enamoré Fui tu amiga com derechos E me deixo ao amor Tantas noches esperé De esta historia um novo polar E por mais que imagine Me despierta la realidade Me queres manipular Como se fuera de papel A quem queres engañar, te recicla sobre mi piel No seré Un capricho, tu ya sabes Un antojo, un simple palme Tu salida te merece Tu salida te merece Tu salida te merece Yo pude A fingir que tudo ia bem Dije que não me enamoré Fui tu amiga com derechos Tu salida te merece 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 Yo pude Tu salida te merece Fui comida com derechos, sin derecho ao amor Sin derecho ao amor Sin derecho Sin derecho ao amor Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O que é que o Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até eu sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar Cê vem Sei que sempre que eu pedir Tu vem Dá-me, dá-na Vou logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que dá tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho E cabe um pouco Fazer nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho Eita Meu corpo Fazer nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Em ninguém Até eu sei que cê me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar, no jeito de amar Tu ainda cada vem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedi tu vem Dá-me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que dá tão bom Toda vez que é pra mim Quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho E sabe? Meu corpo Fazer nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho E sabe? Meu corpo Fazer nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho E cabe um corpo Fazer nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de tutela Abrindo cerveja com dente Cantando de passar pra frente Quem dera O que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num bar que é de jornal Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Beijo na luísa do Rio Galera de Minas, Sul, Goiás Galera de Minas, Sul, Goiás Agora eu tô aqui Num bar de tutela Abrindo cerveja com dente Tentando de passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num bar que é de jornal Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver Mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Muito obrigado, gente Muito obrigado, gente Coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos da água Pobre e moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro O companheiro Sem um aceno Ele pega na viola Ele pega na viola E a lua E a lua O poder Não a noite nem De dia Os argentinos Não a noite nem De dia De tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Para uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza lá da serra Mandaria lá pra cima todo amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do veneno das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo o céu melhor que tem no mundo Se uma flor desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro da morena A salve de pós dessa música Diante dessa minha incapacidade De pôr um freio Esse meu jeito de mostrar como eu te amo Não busco lógica em nada que eu faço Fim de tudo sou eu que junta os pedaços Dessa paixão que fez seu ninho Apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou Eu sou do tipo que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo sem medir as consequências É sempre assim E no amor sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma ao seu caminho Não tenho forças E por te amar demais não sei agir com a razão Oh meu Deus Oh meu Deus Não era pra ser assim A saudade jamais Conviveu tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Pagando Pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora Por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora Eu preciso ir embora Mas só você pode mudar A minha decisão agora Quem sabe nos descobros desse amor É se alguma coisa voar Quem sabe? Não sei, só sei que foi assim Não era pra ser assim não Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora Por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora Eu preciso ir embora Mas só você pode mudar A minha decisão agora Quem sabe nos descobros desse amor É se alguma coisa voar 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 Será que tem? Olha pra você Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre E essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia Que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia Que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia Que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia Que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vai Para pra ver O quanto a gente tem E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu De baixo do seu Então vai Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate essa sede Se ele quer de bom Amor Coisa linda demais Tô malzinho no céu assim E que nada vai Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu De baixo do seu ebredo Então vem Não vai saber o que fazer Quando a gente bater E o silêncio Trazem minha voz Não vai saber o que fazer Quando a gente bater E o silêncio Trazem minha voz Não vai saber o que beber 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 E vai ver E vai ver quando a BED bater Quando a SABED bater E o silêncio Trazem minha voz Não vai saber o que beber Quando a SABED bater Vai ver que a sua sede é demais Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Embaixo a dor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Vem a cintana! Cintano não vai cantar com a gente não Vai, 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 vai Ajuda eu aqui Me rouba a canteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás, água com a soca Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas Eu quero ouvir vocês, vem! E o crente tá doendo, tomara que seja infarto Se for, eu vou, eu vou, eu vou Aí vai ser o quê? E o crente tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor, eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me rouba a canteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás, água com a soca Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o crente tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor, eu vou ferrado Aí vai ser pior o estrago E o crente tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor, eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E isso é Diego e Vitor Hugo Faz barulho aí Rapaz Quero agradecer toda a família Clemente Marcos Paulo Clemente O Marcos Paulo, tamo junto, viu? Fernandão Clemente Ana Laura Clemente Fernandão, aquele abraço velho Tamo junto, viu? O Marcos Paulo Que é da época do Diego Vitor Hugo Lá na Jack West Rapaz E ele é dançarino, viu Vitor? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade Obrigado, viu Marcos Paulo A gente tá mais um ano aqui no Caldas Cáutra, viu? Obrigado, números de verdade Amanhecendo com essa galera massa Com essa energia positiva Agora o seguinte Pra gente registrar esse momento Pra ficar marcado na nossa carreira Na nossa vida Queria pedir com muito carinho Que todo mundo levantasse a mãozinha pro céu agora Levantasse a mãozinha pro céu Levanta o corpo, levanta a mãozinha Todo mundo geral Alô, camarote Geral, 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 geral Joga a mãozinha Passando energia assim, ó Pra lá, pra cá Só vocês cantando aí E o peito tá doendo Muito obrigado, Caldas Country Que delícia, velho Que delícia, velho Já já tenho um com o Guilherme pra vocês Quem é que é essa bandeira aqui? Vem, tchau, 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 tchau E cercar as caldas E gozada Amém Se não vou pular o muro Já começando o show Do Diego e Vitor Foi empregado outra vez na porta da sua casa É que a bebida tira a vergonha da cara Mas não tira você do coração Já passou sem ser batia A zaga de você Visualiza minhas mensagens Só quer que eu sou eu Meu corpo chega a perder Olha aqui O jeito que eu tô Que é a dor Quem tá feliz Vendo o balanço da senhora Chegado né A cara é do rádio Se você bateu Liga com o pé do rosto Que é confuso demais Não me querem Não me deixem mais A gente o e-depões Se não vou pular o muro Em outra cama Sem você amor É melhor Não me deixem mais Se não vou pular o muro Que é o bachinho Que é o rádio Que é o rádio Que é o rádio Que é confuso demais Não me querem Não me deixem mais A gente o e-depões Se não vou pular o muro Em outra cama Sem você amor É melhor Não me deixem mais Que é o rádio Que é o rádio Mais barulho aí Cadascado Eu preciso do copo O copo eu preciso da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais Eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer Nessa vaga Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não adianta Enquanto tiver Marília Medoça Ninguém sofre sozinho Ninguém sofre sozinho Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais Eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer Nessa vaga Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sou você da cima Quem eu quero Não me quer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marília, tá aqui com você Ei, meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Obrigada Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora? O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é Que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Por cara assim que ela me chamava E o apelido da aliança Mas difícil de esquecer Segura, Gustavo Lima! Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento E esse sentimento pendente E esse timbal Para minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicar Que não te desse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da aliança Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da aliança Mas difícil de esquecer Se dá certeza Pensei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da aliança Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da aliança Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê 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 E era assim que ela me chamava E o apelido da aliança Hoje é o mais difícil de esquecer Primeiramente com as suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Estou comendo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Diz do tanto quem é o mais forte Diz do tanto quem é o mais forte Você com raiva me atacando Tem mais uma vez, né, não? Troco Não vai, não vai Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Diz do tanto quem é o mais forte Agora o Bruno e o Marrone Lindo Obrigado Brasil Três caras que vocês têm com a gente Com Diego Vitorio e com Bruno Marrone A música mais tocada do Brasil Parabéns, parabéns, parabéns Primeiramente quatro suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem vivida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disfrutando quem é o mais forte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Obrigado Bruno Marrone Obrigado Brasil Obrigado pelo carinho Graças a Deus Adeus Meu bem Eu sou muito Manifestado indignação Não tem revúdio Pra quem não tava no meu coração Uma semana é pouco demais Eu sou muito Desai Eu sou muito E eu Venho É público Manifestado indignação Notar de revúdio Pra quem não tava no meu coração É pouco demais Para ter me trocado Eu sempre sou indicador Atravéssense, eu vou brincar E quem eu chamava de amor Semana passada vai me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente a paz Esse lado direito tá muito parado E eu venho O meu mar e você tem de razão Então pra mim é uma noite Eu tá queimando a mão e o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu sempre sou indicador E eu venho O meu mar e você tem de razão Haltar de refúgio Pra quem não dá valor em um coração Vou pedir mais para ter me trocado Eu sempre sou indicador Eu venho O meu mar e você tem de razão Todos os amantes adormeceram Já não vivem o mundo em que se perderam Já não vive o mundo em que se perderam Seus passos de volta Seus passos de volta Minha porta E aí? O meu mar e você tem de razão Eu sempre sou indicador E deixar que amanhã Juntos nos encontrem O meu mar e você tem de razão E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos O meu mar e você tem de razão E assim quando eu te beijo Que mude o destino O meu mar e você tem de razão O meu mar e você tem de razão E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços O meu mar e você tem de razão 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 Muito bom Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serão Lutre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Ser de um jeito que só você sabe Não sei Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida assim no ar E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Laura! Talvez a nossa hora saia do banho Tasse algum pouco pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de entrada E volte mais cedo Sem ninguém pro seu lado Tomara que saia dentro de entrada Agradecer as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que é bacana a cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Pra se abumando pra sair com as amigas Tomara que saia de todo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado E sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia de todo errado Tomara que saia de todo errado Tomara que saia de todo errado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma